Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é José Maria Lopes de Souza, proprietário do Camil Bragança de Souza, pra quem conhece, pra família, né, é Zeca, entendeu, a família que chama de Zeca, né, desde criança, na área profissional, né, com adestrador profissional, é, adestrador Souza, beleza? Então, quero deixar pra vocês aí, minhas referências, né, e vamos falar sobre o curso, ok? Sobre o curso, formação de condutores, adestradores, enfim, profissionais na área, beleza? Qual um dos motivos de eu dar curso hoje? Jamais achei que eu ia dar curso, mesmo, e criação sim, sabia que eu ia, mais cedo, mais tarde, ia criar, porque eu gosto e apreciei aquilo que eu faço, né, e eu gosto de bons cães, né, eu aprecio, né, muito gostoso, gratificante, você conseguir resultado, é muito gratificante, né, e eu aconselho que todos adestradores também, deveria criar, deveria criar, por quê? Porque vai ter um cão que vai o quê? Vai suprir suas necessidades, né, vai cumprimentar o seu trabalho. Por quê? Por falta de bons criadores, e às vezes também tem bons cães, mas não tem bons profissionais, conhecimentos, entendendo? Isso é muito complicado, muito complicado. Então não deixa de espalhar conhecimento, se você realmente gostou de espalhar conhecimento, espalhar conhecimento, por quê? Você vai estar valorizando a categoria, vai estar valorizando esses cães. Hoje as pessoas, muitas das vezes as pessoas, elas vão muito em cima da estética, né, aquilo que o olho vê, então começa a apreciar aquilo, a estética, a beleza, esquece do conjunto. Então, quando vai fazer um trabalho, né, quando chega até o adestrador, né, quando você quer executar alguns exercícios, ou alguns, ou alguns, ou alguns, adquire aqueles cães com algumas finalidades, e aqueles cães não tem condições de suprir suas necessidades, daquilo que você está precisando, né, se quer uma guarda ativa, enfim. Então temos que tomar muito cuidado, né, e hoje um dos motivos de eu estar dando curso, não é porque é a necessidade, é a necessidade de espalhar conhecimento, entendendo? Precisa de conhecimento, por quê? Como criador, eu mando esse cão, né, se esse cão não responder a expectativa, né, se tem um profissional qualificado lá, um cara que consegue desenrolar esse trabalho, entendendo? E esse cão não está respondendo a expectativa, automático eu sei que o cão não está conseguindo desempenhar aquela função. Então, recolha esse cão, vou e recolha esse cão, entendendo? Mas para eles tem um profissional qualificado, e às vezes tem bons profissionais, mas ainda há uma carência muito grande ainda no nosso país. O que acontece muito hoje, muito, muito, muito hoje, o que acontece? As pessoas acabam se qualificando na parte teórica para vender produto, mas quando vai para a prática, é uma negação, onde na prática, onde você consegue o quê? Evoluir o seu trabalho, qualificar seu trabalho, ou até mesmo você estourar a carreira de um cão. Eu não estou agora. Eu não estou agora. Eu estou agora. Eu não estou aqui. O que é isso? 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 O que é isso?